E acontece de 7 a 11 de maio a 19ª edição da Agrotins, que é a maior feira agrotecnológica do norte do país. E hoje, a partir das 2 horas da tarde, vai ser o lançamento oficial lá no Palácio Araguaia. E eu converso com o secretário de Agricultura, Pecuária e Agricultura, César Halum. Muito obrigado pela entrevista. Secretário, como é que vai ser esse lançamento hoje à tarde? O meu boa tarde a todos vocês que nos assistem é o lançamento tradicional de apresentação de como será a Agrotins 2019. Evidentemente que, a cada ano, a gente procura aprimorar a feira, aumentar o número de expositores, se preocupa em ampliar também a facilitação para que os visitantes aumentem a sua quantidade. E os atrativos da feira serão enormes. Naquilo que se refere a novas tecnologias, a agricultura de precisão, equipamentos, lançamentos das fábricas estarão sendo apresentados aos produtores. Enfim, será uma feira que vai continuar motivando o agronegócio no Estado. Nós entendemos que, após a criação da Agrotins, o agronegócio no Tocantins começou a desenvolver. E nos últimos 10 anos, nós temos números que comprovam que, entre todos os estados que compõem a área chamada Matopiba e mais o Estado de Goiás, nós apresentamos números extremamente favoráveis. Nos últimos 10 anos, o Tocantins foi o estado que mais cresceu em área plantada e em produtividade, ou seja, quantidade de grãos colhida por hectare. A maior produtividade também foi a nossa. E nós acreditamos isso a Agrotins. E por falar em Agrotins, a gente sempre pensa em volume de negócios. Afinal de contas, muitas empresas e muitas pessoas estão lá para fazer negócios. Já tem uma previsão de volume de negócios para este ano? A gente sempre estima. Isso varia muito de acordo com o posicionamento das instituições financeiras. E lá, por surpresa nossa, vários bancos que não participaram da feira no ano passado, já reservaram o seu espaço, vão estar lá com seus estandes. Portanto, nós teremos uma oferta de crédito muito boa este ano e a expectativa é de aumentar o volume de negócios. Acreditamos que em torno de 2 bilhões de reais serão comercializados na feira. Lá na feira vai todo tipo de gente. Não é só as pessoas que vão lá para fazer negócios, mas também a população mesmo do Tocantins vem de várias áreas para poder conhecer a Agrotins. O que vai ter de novidade para o público em geral? Olha, esse é o ponto maior nosso. Ela é uma feira agrotecnológica. Muitas pessoas reclamam. Por que não tem shows à noite? Não tem bar? Não, não. Lá é uma feira de tecnologia. Ou seja, nós queremos que aquilo que as nossas instituições de pesquisas, como a Embrapa, a Unitins Agro e outras, descobriram em termos de inovação, ela seja repassada para o agricultor lá no campo. Ou seja, difundir as tecnologias. E o agricultor familiar é extremamente importante para nós. Então, nós vamos trazer este ano 5 mil agricultores familiar, dos 139 municípios. Nós vamos buscar em casa, trazer. Eles vão participar das palestras, vão participar das unidades demonstrativas, de plantio, de colheta, para que eles entendam essas tecnologias e eles levem para o seu município e lá façam a multiplicação. Então, esse é o ponto alto da feira. Nós vamos fazer também o lançamento da campanha de vacinação contra a febre aftosa, que era um outro evento. Nós vamos fazer dentro da feira, no dia 7, no dia da abertura, com a presença da ministra Tereza Cristina, que estará nos prestigiando no evento. No dia 8, o Tilápia atins. Então, nós estamos concentrando todos os eventos do setor dentro da Grotim. Será uma feira muito movimentada. Contamos com a sua presença. Você é o nosso convidado especial, de 7 a 11 de maio, no Parque Agrotecnológico. Muito obrigado pela entrevista e também pelo convite. E fica aí o convite do secretário para estar lá, do dia 7 ao dia 11 de maio, na 19ª edição da Agrotins. Com imagens de Mignaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV.